Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, e estamos começando mais um podcast conversando sobre arte. Dessa vez eu convidei um aprendiz que eu consegui acompanhar o processo dele, a trajetória dele talvez desde o início, eu não diria desde o início porque esse processo é muito longo, mas eu acho que desde o início quando ele teve um contato mais forte com materiais específicos de artes, de audiovisual, e tive a oportunidade dele de trabalhar com ele também fora da fábrica e hoje eu o considero um amigo. Esse é o aprendiz do Eduardo Santana, ele é morador de Guaianazes, frequentou a Fábrica de Cultura Vila Curuçá e de Sapopemba, e tem uma grande história aí também com artes, com outros educadores também, e queria que você falasse um pouquinho, Eduardo, sobre como é, como foi e quem é o Eduardo Santana. Fala, Magu, beleza? Então, como você me apresentou aí, sou Eduardo Santana, tenho 23 anos, sou morador aqui de Guaianazes, da Zona Leste de São Paulo, e bem, eu acho que o que me define muito bem como pessoa é o universo da arte mesmo, eu acho que são o que a gente vê da vida e o que a vida vai transformando a gente, eu acredito que a arte me possibilitou ser a pessoa que eu sou hoje, e isso começou bem no fábricas mesmo, eu lembro que desde pequeno até eu desenhava bastante, só que essas vontades sobre o desenho, sobre a arte, sobre a percepção que eu tinha sobre as coisas, acho que ela foi se diluindo um pouco e morrendo de alguma forma, acho que até com as obrigações e com as responsabilidades que foi vindo, né, com a adolescência e pensando já na vida adulta, e no caso isso voltou a ter vida depois que eu conheci o fábricas, conheci o ateliê do Anderson Novaes, e essas percepções sobre a vida, sobre a arte foram voltando, sabe, resumindo tudo, acho que o Eduardo Santana, acho que eu sou um pouco do que eu vi no fábricas, do que eu pude presenciar com o Magu, dentro do ateliê eu fiz fotografia também no fábricas, depois eu fiz o ateliê de vídeo com o Magu, então acho que todas essas percepções, o desenho, a fotografia, o vídeo, a animação, o contato com a rua também, e perceber a rua de diversas formas, acho que tornaram eu no que eu sou e vem tornando ainda mais, né, me mudando cada dia mais, e acho que é bem isso. E faz a gente pensar de várias formas, assim, por mais que eu tenha uma idade e talvez uma geração diferente da sua, eu acho que o aprendizado é mútuo, né, eu acho que o que a gente ali aprende em sala de aula não fica limitado a apenas o educador dar os caminhos ou ensinamentos, mas a gente aprende muito ali também, como eu falei em podcasts anteriores, assim, sobre como a gente aprende dentro de sala de aula, e como eu aprendi também com você, aprendi muita coisa, assim, de métodos de trabalho, a gente aprende que cada aprendiz não é da mesma forma, por mais que a gente estude isso, mas na prática é uma coisa bem diferente de ser aplicada, né, e eu queria saber, por mais que você tenha falado dessa transformação que você teve na própria fábrica de cultura e que você vem caminhando na sua vida, que essa transformação é crescente, ela talvez não acabe, a gente vive em transformação, eu queria saber como essa transformação na sua vida, como a transformação artística atinge a sua vida pessoal, como você consegue ter a arte em você e como você consegue ver o mundo através dessa arte? Eu sempre fixo uma palavra na minha mente que eu acho que ela tem um sentido muito maior que às vezes eu não consigo explicar, mas acho que só por ela mesma acho que dá para ter uma noção bem, assim, que é percepção, né, eu lembro, acho que é uma coisa bem de criança, acho que foi uma coisa que eu reparei, muito no ateliê quando você falava, que era uma parada de a gente trazer essa essência de criança, né, para fora, assim, talvez não seja com essas palavras, mas eu lembro de você dizendo algo parecido com isso, do olhar da criança, desse olhar que às vezes a gente deixa se perder pela vida e pelas coisas, talvez até pela responsabilidade, por essa responsabilidade ter que crescer muito rápido, né, e acho que até tanto no ambiente familiar quanto no ambiente social, de sociedade a gente tem que aprender, né, ter responsabilidade, ter que crescer muito rápido para resolver as coisas da vida e às vezes essa percepção de criança vai se perdendo, mas eu vejo a arte como essa percepção, quando, acho que vem logo quando eu acordo de manhã, assim, né, de ter que encarar a vida, mas não encarar a vida de uma forma cinzenta, de uma forma sem cor, de ter essa percepção que, de uma criança mesmo, sabe, de que tem um copo, mas aquilo não é só um copo, sabe, acho que criança pensa bem assim, sabe, de você levantar para tomar um café de manhã, mas o copo não é só um copo, o copo é um objeto de brincar, talvez um objeto em que você possa desenhar, que você possa imaginar um outro mundo, eu acho que criança tem bem dessas visões mesmo, e às vezes, quando a gente vê uma criança, às vezes a gente tenta até limitar, ou às vezes a gente se limita também, acho que a gente acaba se limitando e deixa de ser, a gente acaba travando essa criança interior, né, que tem dentro da gente. Então, acho que a arte é isso, a arte é essa criança que a gente tem lá dentro, guardada, e a arte está tentando resgatar essa criança, esse olhar de criança, esse olhar atento, esse olhar curioso, esse olhar de explorador, porque criança, tipo, qualquer coisa vira um objeto de brinquedo, né, qualquer coisa vira um objeto de descoberta, a criança quer meter o dedo na tomada, não sabe se vai tomar choque e tal, mas quer, é aquele olhar de, putz, eu quero ir lá e ver o que vai acontecer, sabe? Então, acho que a arte é isso, e ela começa desde a forma que eu acordo até a forma que eu vou dormir, porque eu acordo de manhã, às vezes eu ouço uma conversa, vou tomar um café, e às vezes vai vindo a arte de formas diferentes, tanto em forma de poesia, tanto em forma de desenho, às vezes eu estou tomando café, olho uma xícara, ou vou pensando em algumas coisas do dia a dia, que já dá vontade de desenhar, tem vezes até que eu vou pensando em algumas coisas mesmo, circunstâncias do dia a dia, algumas situações que eu tenho que fazer amanhã, e às vezes eu vou dormir, e às vezes a minha mente fica pegando as palavras, ou as situações, ou frases que eu ouvi no dia a dia, alguns estudos, alguns vídeos que eu ouvi, e parece que minha mente vai juntando essas palavras, essas frases, essas informações, e a minha mente vai tentando criar poesias em cima, já teve vezes que eu fui dormir, e não consegui dormir, porque eu fui criando versos na cabeça, e eu só consegui dormir depois que eu vim na mesa e escrevi os versos, e aí eu falei, putz, pronto, já coloquei a ideia no papel, já coloquei os versos no papel, e agora eu vou dormir, sabe? Então acho que a arte é bem isso, e eu prezo por esse olhar observador, sabe? De sair pra rua, e você tá numa fila de um banco, porque você vai pagar uma conta, mas uma conversa que você ouve, atrás de você, vira uma poesia, num tempo depois, porque talvez a pessoa que tá atrás, conversando, tá falando de como as coisas são difíceis, de como o país tá, e aí você pega uma frase que a pessoa falou, aí depois você vai em outro local, você tá numa fila de um ônibus pra pegar, eu acabo pegando outra frase que outra pessoa fala na fila do ônibus, vou juntando outras informações, e aquilo vira uma poesia no final do dia, sabe? Então acho que a arte é isso, e acho que é isso pra mim, sabe? Esse olhar de criança, esse olhar observador, que uma palavra vira duas, uma palavra vai virar uma poesia no final, as informações que eu vejo, sair pra rua, e acho que o skate, quando eu comecei a andar de skate, eu acho que o skate trouxe isso muito pra mim também, essa vivência na rua e ver as coisas de forma diferente, né? Quando eu comecei a andar de skate, quando eu comecei a ver vídeo de skate, trabalhar com skate, eu acabei tendo muito dessa visão, né? Que às vezes é um poste que se transforma em outra coisa, que um cone se transforma num obstáculo que você tem que pular, então acho que é isso, né? A arte é isso, é esse olhar de criança que tenta superar as dificuldades da vida, os obstáculos da vida, e que tenta viver a vida da melhor forma, né? Brincando, mas uma brincadeira levada a sério, né? Eu acho que é basicamente isso. O artista, ele é inquieto, né? Nós temos essa inquietude criativa ali, grande, um fogo que sempre vai se acendendo, só que ele tem que ser alimentado, só que ao mesmo tempo o ócio criativo também é algo que é importante, a pausa, a gente saber na hora de dar uma pausa, o descanso, tudo isso é importante no nosso processo, só que cada um sabe dosar, quanto tempo você precisa descansar pra chegar em tal lugar, quanto tempo você consegue ter fôlego pra andar, então cada artista consegue levar isso, como a nossa vida, né? Nossa vida é cheia desses pequenos obstáculos de paradas, descansos, e até aonde aguentamos. Eu acho que isso é importante na vida de todos os artistas. A mente, ela vai, tudo que a gente vê, a gente pensa num desenho, a gente pensa num roteiro, não que a gente seja diferente das outras pessoas, mas talvez trabalhamos e aguçamos um pouco mais o olhar. Então a gente tem olhares diferentes pra cada coisa, então não tô falando que o artista é totalmente divino, que ele é totalmente diferente de pessoas que não são artistas, né? Mas o nosso olhar, ele é muito aguçado, né? Porque a gente vê as coisas de uma maneira um pouco diferente. E falando sobre essa inquietude, essa quantidade de informações, como você lidar hoje com isso em meio à pandemia? Porque a gente também assimila muita coisa, a nossa conversa talvez irá assimilar muitas coisas, e tenho certeza que pessoas que irão ouvir também assimilarão muitas coisas. Como você vê todo esse momento, toda essa inquietude, toda essa chama, porém na pandemia? Eu acho que me deu uma travada assim no começo, porque tem esse cuidado de você se preservar em casa, né? De você não ter contato, né? Até porque é uma quarentena. Então eu acho que me deu uma travada por não ter esse contato justamente com a rua, né? Não ter esse contato justamente com as pessoas. Porque eu acho que a arte vem muito disso também, né? Desse contato, dessa conexão, tanto com a rua quanto com as pessoas também. E acho que essa criatividade, essa alimentação, esse fogo assim de você, essa chama criativa, eu acho que vem desse contato, né? Acho que todo ser humano, ele precisa de um contato assim, e do contato humano. Então eu acho que deu uma travada no começo. Acho que como pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava por essa situação, ninguém tinha passado antes por essa situação. Mas a gente tenta ver outras formas de alimentar isso. E acho que nessa pandemia, nessa quarentena, apesar de ter me travado um pouco, eu comecei a ver outros meios para tentar produzir. Como a gente tem mais tempo para ficar em casa agora, não que a gente não tenha o que fazer, né? A gente tem bastante coisa para fazer. Mas deu mais tempo, né? Aquele tempo que a gente tinha que pegar o trem para chegar em tal lugar, pegar uma condução, pegar um carro, a gente não está fazendo mais isso. Então, esse tempo a gente tem disponível, tem sobra para a gente poder estar criando alguma coisa. E acho interessante, nesse tempo, esse espaço que a gente tem para estar pensando, né? Para estar vendo a vida de outra forma. E mesmo estando em quatro paredes, a gente consegue pensar em situações que poderão acontecer no futuro, refletir também sobre a gente, né? Sobre a nossa pessoa, sobre o nosso interior, de coisas que aconteceram, de quem a gente é. E acho que essas perguntas, essas perguntas sobre a gente, sobre a vida, sobre o que vai acontecer depois da pandemia também, vai gerando questionamentos e vai gerando também essa vontade de criar e de tentar responder essas perguntas, sabe? Então, aconteceu muito isso. Eu travei um pouco no começo, mas depois algumas informações que foram chegando dessa pandemia, dessa quarentena, alguns questionamentos que eu fui tendo também foram criando uma forma de poesia, sabe? Foram criando... Eu fui tendo alguns insights criativos sobre esse momento e eu fui criando. Com poesia, desenho, pensando em fotografia, pensando em como eu poderia explorar o meu olhar dentro da minha casa, né? Porque quando você sai para a rua, você tem milhões de possibilidades, né? Só que quando você está em casa, você acha que você não tem esses milhões de possibilidades. Então, aqui em casa, eu fui pensando, pô, como é que eu consigo ver o local do meu trabalho, no caso, agora, trabalhando em casa, né? Como eu consigo ver a minha casa de uma forma diferente? Como eu consigo olhar o óbvio e ver além do óbvio, né? Que, no caso, é o olhar da criança, né? Que ver é uma coisa e, para a gente, é só uma coisa, né? Tipo, um livro, como só um livro, mas que, para a criança, aquilo tem outra utilidade. Aquilo pode virar outra coisa. E acho que esse olhar de criança, esse olhar observador e inquieto, ele se transforma também em outros ambientes, né? No caso, na quarentena. E aí, eu tentei ver o meu espaço de trabalho, o meu quarto, com outros olhares, com outras possibilidades e tentar criar em cima disso, tentar fazer alguns vídeos, tentar fazer algumas fotografias de ângulos diferentes. Então, tem sido um momento, também, de experimento, sabe? De desafio. De tentar olhar o óbvio e tentar ver uma outra possibilidade sobre ele. E acho que tem me ajudado bastante, assim. No começo, me travou, mas tem fluído agora. É, a gente vai tendo essa resiliência aí, né? A gente vai se ressignificando, a gente vai se transformando também nisso, né? Acho que é difícil saber o que vai ser daqui em diante, mas a gente tem que ter, pelo menos, uma ideia que foi muito interessante, principalmente no meio artístico, que foi uma quebra desse ego, desse egocentrismo, desse egoísmo, que ele foi bem quebrado, né? Porque a gente começa a se olhar de uma maneira limitada, nem todos têm a mesma realidade, não estamos no mesmo barco, né? Porque cada barco é diferente, cada maré inventa de uma maneira diferente, a gente sabe disso. Mas quem é artista e quem consegue se olhar, quem tem essa empatia, começa a entender de uma maneira diferente tudo isso que está acontecendo. e eu espero que isso perdure, né? Espero que isso não acabe, quanto essa pandemia se encerrar, isso não acabe. Espero que isso continue. Eu acho que... acho que a gente está chegando a umas considerações finais já. A gente está chegando a quase 20 minutos já de gravação. Eu queria que você falasse, assim, rapidamente do trabalho que você desenvolve hoje, o que você faz hoje. Você vê o audiovisual como arte também, e isso transforma a sua vida. Então, eu queria que você falasse de uma maneira mais formal, assim, eu trabalho com isso mesmo, assim, queria que você falasse um pouquinho disso. E que desse as considerações finais. Queria que, do mesmo jeito que você entrou na fábrica e teve essa transformação, e o mesmo jeito que você olha as coisas de uma outra maneira, queria que você desse esse recado. Para alguém que vá ouvir esse áudio, talvez um aprendiz, um futuro aprendiz, um pai de aprendiz, ou qualquer pessoa que seja. Bem, eu trabalho com audiovisual desde 2000 e... desde 2014. E nesse processo eu aprendi muita coisa, errei bastante, aprendi bastante. E hoje, eu tenho trabalhado com casamentos, fashion filmes, trabalhado com algumas marcas, né? então, fotografia para algumas marcas, vídeo para algumas marcas também, através do fashion film, casamentos, eventos, então, tentando cobrir uma grande área do mercado audiovisual, tentando experimentar outros meios também do audiovisual, tenho uma vontade muito grande de produzir novos documentários, eu acabei produzindo alguns em fábrica de cultura, mas tenho muita vontade de produzir alguns documentários e passo algumas fotografias, alguns ensaios também, ensaios com modelos, ensaios pessoais, e isso tem me alimentado bastante, assim, né? E sobre a arte no geral, tenho trabalhado também como um artista plástico sobre algumas possibilidades, com esse olhar também, tenho desenvolvido, tenho estudado, tenho pensado bastante em outras formas de produção, parei um pouco com o desenho, mas porque eu quis dar esse enfoque maior no audiovisual nesse momento, mas quero voltar a desenhar com mais frequência, mas no geral tem sido isso, sabe? Minha vida no audiovisual tem sido com mais enfoque, tentando abranger o mercado em geral do audiovisual, e sobre as artes plásticas, tenho voltado a estudar algumas coisas, inclusive o desenho, que é uma grande vontade, desde pequeno, mas tentando também olhar essa possibilidade de estudar de forma diferente o desenho, tentando trabalhar um pouco de pintura, enfim, misturando, mesclando o audiovisual com fotografia e artes plásticas no geral. Bem, se eu pudesse falar alguma coisa cara a cara com um aprendiz assim, eu falaria que ele experimente, sabe? Esse futuro aprendiz, sabe? Tipo, vai e faça, sabe? Vai e descubra, não tenha medo, sabe? Eu lembro quando eu entrei para fazer o ateliê, foi uma descoberta, assim, sabe? Eu não imaginei o que ia acontecer, eu não imaginei o impacto que isso ia acontecer na minha vida, mas que me transformou de modo geral, assim, então, se eu tivesse alguma coisa para falar para um aprendiz frente a frente, é isso. Vá, sinta e experimente, sabe? Deixa que isso transforme a sua vida. Acho que são essas palavras que eu poderia, até porque não tem muito o que falar, né? Acho que a pessoa só vendo para entender e só experimentando para saber, sabe? Então, acho que é isso. Vai, experimente, sinta e se deixe ser transformado, sabe? Bom, fico feliz pelas palavras aí, fico feliz por ter aceitado o convite, por mais que sejamos próximos hoje, assim, é uma conversa um pouco atípica, né, do que a gente estava acostumado a ter, e é isso, fico feliz, eu acho que chegamos aí no nosso momento de encerramento dessa conversa, mas espero que essa conversa reverbere aí nas pessoas que ouçam e continue, cara, continue se permitindo, continue experimentando, faça, é isso daí, é bem isso que você falou. Estamos encerrando aqui o Conversa sobre Arte com aprendizes, ex-aprendizes, eu sou o Anderson Novaes, educador de audiovisual e artes visuais da Fábrica de Cultura Vila Curuçá, e tenho um grande orgulho de ter entrevistado hoje Eduardo Santana, que foi meu aprendiz em Curuçá e Sapopemba. Valeu, gente, muito obrigado, até o próximo podcast. Valeu. Valeu, obrigado. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri